Este brinquedo é um brinquedo que nós compramos na Polónia, é da marca Smiki, eu depois deixo aqui escrito. São brinquedos ótimos, destes brinquedos que têm a ver mais consciência, são brinquedos mesmo muito bons, em que as crianças podem brincar e ao mesmo tempo aprender, e é super barato. Por exemplo, este brinquedo custou-nos 5€ e trazia tudo para simular a erupção vulcânica, também trazia o gesso com rochas aqui dentro, traz assim uma amostra de várias rochas também vulcânicas. Isto tudo custou 5€, eu não sei bem que eles conseguem fazer este preço, mas na verdade é que isto custou 5€. Portanto, então nós vamos fazer uma erupção vulcânica e vou aqui fazer uma pergunta à minha filha, finalmente estou a fazer uma atividade que tem a ver com a minha área. Então, o que são vulcões, filha? São assim numa montanha, assim que deita assim na lava, muito quente, e deita assim em coisas, e assim, e espalha-se por todo o lado, escorre assim. Então, os vulcões podem ser montanhas ou não, são aberturas por onde sai lava, podem também sair vapores, podem sair também materiais mais sólidos como rochas, ou até materiais sólidos, mas muito pequeninos como sim. Temos isto que é a forma do vulcão, metes assim aqui os eixos, e depois, e depois... O que é que acontece aos gessos? Isso vai ficar... Fica duro, depois tiramos tudo o que está aqui, assim que fica um buraco com isto, que metemos assim aqui, e depois, e depois fazemos o resto de pintado, e assim. Temos isto que é para fazer o molde, não é? Temos, isto tinha tudo com o brinquedo. Temos este tipo de um tubo de ensaio pequenino de plástico, que é para fazer a chaminé vulcânica, e nós vamos colocar o gesso aqui, e depois tem que esperar um a dois dias para que seque, para podermos fazer a erupção vulcânica. Portanto, esta brincadeira não é para ser feita toda no mesmo dia. E eles aqui também dizem que a 200 graus, uma ou duas horas no forno, também conseguimos ter isto pronto para o próximo passo, que é pintar. Mas eu prefiro esperar um ou dois dias, ou três, até que isto fique mesmo bem solidificado, também para não estar a gastar energia no forno. Tenho aqui 90 ml de água, e tenho aqui então este pó, e depois tenho aqui esta espécie que parece um pauzinho de gelada, não é? Que depois vai se mexer quando eu colocar lá o bolo. E eu vou colocar lá o gesso, porque tu vais mexer. Pronto. Ao mesmo tempo que vamos fazendo isto, eu vou-vos falando um bocadinho dos vulcões. Esse nome, o vulcão, vem de um deus que se chamava Vulcano, que era um deus da mitologia, que era o deus do fogo, e era o deus que controlava os vulcões, por isso é o nome Vulcões. O que é que tu pensas acerca dos vulcões, filha? Ainda tem um bocadinho de... o que é que tu tens? Tem um bocadinho de medo dos vulcões, não é? E depois, ainda por cima, ela tem na escola dela, os dias do projeto, e falaram lá em vulcões. E depois disseram-lhe que havia um vulcão, mas que era muito longe daqui, lá naquela zona, onde há os esquimós. O vulcão chama-se Monte Berlim, e fica na Antártida. Portanto, muito, muito longe daqui, não temos que nos preocupar. Aqui em Berlim, não existe nenhum vulcão. Mas porquê que os vulcões, elas vão estar aqui, se não está aqui, se está tão, tão fria? Mas pode existir, sabes que, ó Inês, sabes que, apesar de em cima estar frio, como eu te disse há bocadinho, em baixo, no fundo do gelo e das rochas, existe uma zona muito quente, onde está o magma. Estás a ver? Apesar de em cima estar muito frio, em baixo, o que tu escavares, 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 vai ser uma zona onde existe o magma, que está muito, muito quente. E depois caes no buraco, depois pronto. E quando o magma sobe para a superfície, ele quando chega cá fora, ao exterior, cá fora, Fica tudo pedra. Perde, vai arrefecer, mas antes dele arrefecer, perde os vapores, os gases, e transforma-se em lava, passa a chamar-se lava, por isso é que nós dizemos, olha, está ali a sair lava daquele vulcão. E chama-se uma erupção vulcânica, quando a lava sai do vulcão. E sabes que essa lava, essa lava está muito, muito quente, é assim, parece mel, sabes, mas está muito, muito quente. Mas é mesmo muito quente. Olha, imagina, o teu corpo, o corpo das pessoas, está mais ou menos a 37 graus. Quando a mãe faz um bolo no forno, é mais ou menos a 180, 200 graus. Mas a lava pode chegar a temperaturas de 900 graus. É mesmo muito, muito quente. Se a lava tocar na pele de uma pessoa, num braço, numa perna, transforma logo essa parte onde a lava tocou em cinzas. Nem é eficaz com uma queimadura. Transforma logo em cinzas. Sabias? É mesmo muito, muito quente. E sabes outra coisa? Sabias qual é o nome dado aos cientistas que estudam os vulcões? Como é que será? Cientistas vulcanos? Cientistas vulcanos? É parecido. São os vulcanólogos. Sim? São os vulcanólogos. que estudam os vulcões e são eles, filha, que andam lá nas montanhas a ver os sinais para perceber quando é que o vulcão vai entrar em erupção. E o que é que ele faz quando ele sabe quando é que o vulcão vai entrar em erupção? Não sei. Vai avisar as pessoas todas ali à volta para elas fugirem, para não serem apanhadas na lava, não é? Então é isso que os vulcanólogos fazem. Estudam os vulcões e tentam saber quando é que eles vão entrar em erupção para avisar as pessoas. Quando eles não sabem, os vulcões podem até provocar a morte de pessoas. O quê? As partes do vulcão. A chaminé vulcânica. O que é que é a chaminé vulcânica, sabes? É a parte onde é o tubo para cima. É a chaminé vulcânica, é o tubo por onde sai o magma, não é? Que depois se chama lava. E em cima chama-se a cratera. A cratera, que é o mesmo... Que é do meio. Muito bem. O sítio por onde sai a lava, que forma assim uma espécie de um buraco, chama-se a cratera e depois... Como é que se chama a montanha? É o... Vulcão. É o vulcão, sim, mas o nome? Não sei. Montanha? Não. Montanha vulcânica? Não. Mas é parecido. Também tem vulcânica. É o... Começa por um quê? Nós estivemos a falar isso anteriormente, quando ela teve o tal dia do projeto. É o... Córnio vulcânico. Porque tem formato... De um cone. As cinzas, quando arrefecem nas terras, tornam aquelas terras, aqueles solos, muito bons para a agricultura. E uma das plantas que melhor se dá nessas terras com estas cinzas vulcânicas, são as videiras, que dão as uvas e depois dão um vinho delicioso. Há vários vinhos famosos em zonas vulcânicas. Este vulcão é branco. Não, vulcões brancos nunca vi. Ah, sim. De neve. Ah, é de neve. Há aqueles vulcões lá nas zonas... Há um vulcão na Europa que tem muitos... Há um país na Europa, que é a Islândia, onde há bastante neve, que tem muitos vulcões. E até alguma altura, há uns anos, que houve uma erupção lá, nesse vulcão. Uma erupção gigante e até os aviões tiveram que parar de voar, sabes? Porque os pilotos não conseguiam ver bem, porque o vulcão libertou tantos gases. Mas não sabiam quando é que ele ia? Sabiam, mas não ficaram que tinham ideia das consequências que não sabiam que ia ser tão... E depois? E depois os aviões naquela altura tiveram que parar, não puderam levantar voo. Temos aqui o vulcão pequenino, e este aqui que eu fiz com pedras e depois com a aranha molhada. Tem aqui uma parte de uma garrafa. Então, para conseguir fazer esta experiência, tem que ter bicarbonato sódio e vinagre. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Depois de termos simulado uma erupção vulcânica, a Inês foi lá dentro e fez este desenho muito lindo e fez a legenda. Ficou aqui a... A campanha... Aqui, o local por onde sai a lava é a... A chaminé vulcânica. A chaminé vulcânica e a estrutura geológica. A montanha é o... O cone vulcânico. O cone vulcânico. É importante isto para consolidar, porque só fazer a atividade acaba por não ser muito tão proveitoso para as crianças, mas fazer isto é muito mais proveitoso. Sabes quantos vulcões existem na Terra? Mil e quinhentos vulcões. E todos os anos, setenta vulcões entram em erupção. Setenta. Setenta. Mas olha, posso ficar descansada, porque em Portugal não existe nenhum vulcão ativo. Mas existem umas ilhas em Portugal, que se chamam Açores, que se tu meteres uma panela com água, batatas, carne e couve, e enterrares, passado umas horas, tens as batatas, a carne e a couve, estão todas cozidas. Tens cozida à portuguesa. Por quê? Porque a Terra está muito quente naquele local. Por quê? Porque essas ilhas são vulcânicas. Antigamente já existiam lá vulcões. E a Terra é muito quente. Pronto, e assim terminamos o vídeo. Espero que tenham gostado e façam isto em casa com os vossos filhos. Tchau!